Pessoal, eu estava aqui conversando com o Branco, ele estava me contando a sua história, muito triste, a gente tem tudo gravado. E eu falei pra ele, Branco, isso é passado, agora a gente vai arrumar um lar, uma família legal pra você. Você vai passar o Natal ganhando presentinho de Papai Noel, esquece isso, Branco. Agora é uma nova vida, tá bom? O Branco tem dois anos, vacinado, castrado, trigo e fugado. O sonho dele, como de todos os animaizinhos que um dia estava na rua, é arrumar um lar, uma família. Nos ajude, vamos divulgar, vamos curtir a nossa página aí, pra gente arrumar uma família legal pro Branco. Você aí que quer um carinha, um amigo, amigo mesmo, uma coisa verdadeira, adote o Branco. Avenida Pacanibu 1721 no sábado, a partir das nove horas. Abre o seu coração, adote um carinha já no tamanho ideal, tá bom? Valeu, Branco, vamos arrumar um lar pra você e ó, esquece o seu passado.